Olá! Chegamos para mais uma receitinha, para mais uma misturinha caseira. Vamos fazer uma hidratação hoje para estar limpando, hidratando, reduzindo manchas, linhas e rugas na nossa pele. Tá bom? Hoje nós vamos usar três produtos. E assim, direto e reto. Vamos começar, começando. Nós vamos usar farinha de maizena. Nunca mais eu tinha feito farinha de maizena, porque tinha acabado. Mas agora, ó, vamos ter muita misturinha de maizena aqui, viu? Vamos usar farinha de maizena, leite, leite líquido, qualquer leite líquido. De vaca, leite em pó, líquido. E óleo de cocô. Nós vamos usar essas três misturinhas para estar hidratando, cuidando da nossa pele, ok? Meu nome é Rosanira. Rosanira leite é o nome do canal. Se você gosta dessas misturinhas, dessas coisinhas para pele, coisinhas bem facinhas, bem baratinhas, que todo mundo tem em casa, né? Maizena quase todo mundo tem em casa, né? O leite, eu acredito que todo mundo tem em casa. Quem não tem, mas é muito fácil de encontrar. De comprar também, né? A maizena é super barata. O óleo de coco, um vidrinho assim, é cinco, seis reais. Então, é bem facinho. Se você gosta, que não é inscrito, que tá passando por aqui, tem um nomezinho aqui em vermelho, tem assim, inscrevesse. Aí você clica nesse nomezinho aí, se inscreve. Se gostou, você deixa o like e compartilha com suas amigas, tá bom? Então, é isso aí. Nós vamos usar a maizena, que a maizena possui uma grande cadeia de glicose. É um carboidrato, né? Que, por sua vez, tem um grande poder de hidratante, de hidratar, podendo aliviar irritações, diminuir a oleosidade e fechar os poros. A nossa queridíssima maizena, ela também, além de clarear, ela também, ela retira um pouco mais, diminui a oleosidade da pele e fecha os poros, né? Também o leite de coco, que é rico em vitamina A, vitamina B1, vitamina B12, 2, desculpem, e vitamina C, retarda o envelhecimento e nutre a pele, deixando-a mais lisa, fina e com mais elasticidade. Evitando, assim, aquela flacidez, deixar nossa pele, assim, molenga, né? Tá muito molendo. Tá bom. A pessoa que já tem mais de 50, né? Então, tá... Ó, minhas foguinhas, ó, vocês estão notando? As bichinhas não estão indo, né? Assim, não vai, assim, mas também não tá aumentando, como passei. Então, vamos usar nosso passo a passo aqui, né? Vamos fazer hoje, eu vou fazer só pro rosto. Então, vamos usar uma conchinha dessa. É aquela... Essa medida aqui é da conchinha daquela colherzinha de café, tá bom? Então, vamos usar só pro rosto. Vou fazer essa misturinha. Você pega aqui, nossa tigelinha de louça, que eu já disse algumas vezes. Você pode ver aí, tem uma playlist aí. Misturinhas 2020. Tem várias receitinhas com maisena, com vários produtinhos. Você pode dar uma olhada, se você tá chegando aqui agora. Esse é o primeiro vídeo, essa é a primeira vez que tá vendo aqui. Eu tenho várias misturinhas. Tem uma misturinha de esfoliante, misturinha pra hidratação. Vou colocando uma colher. Pra não deixar muito mole, a gente vai vendo aqui. Se uma colher tá boa, se não tiver, a gente põe outra. Aí, a gente pega também cinco gotinhas de óleo de coco. Você vai dar uma olhada. Uma, duas, três, quatro, cinco. O óleo de coco é um excelente hidratante pra nossa pele e também pro cabelo, viu? Vamos pra pele e pro cabelo. O óleo de coco. E a gente dá aquela mexidinha, né? Aquela misturadinha. Pra ver como é que vai ficar. Nós vamos mexer. É pra ficar só um cremezinho pra tá usando a nossa pele. Se ficar muito mole, a gente põe mais um pouquinho de maisena. Que foi o nosso caso. Aí, eu coloco aqui, ó. Só uma colherzinha de leite de coco. Ficou muito mole pra uma colher de leite. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma colher e meia de maisena pra uma colher de leite. E a gente mexe novamente. Meia colher. E aí, no caso, ficou duro. A gente colocar mais um pouco de leite. Eu vou colocar um pouco mais também de óleo. Pra gente tá vendo. O que eu fiz já com outras misturinhas. Só uma colher de leite tinha dado certo. Mas essa não deu pra você ver, né? Fazendo aqui ao vivo, né? Fazendo aqui pra você tá acompanhando. Aí tem essas coisas. Mas é rapidinho aqui. É rapidinho. A gente faz. Olha, coloquei mais meia colher de leite. Coloquei mais meia colher de leite. Agora ficou bom. Tá vendo aqui? Tá dando pra ver? Agora deu o melhor, né? Mas agora a gente vai passar no rosto. Ficou a misturinha, tá vendo? Muito boa. E agora vai me passar no rosto. Com o seu rosto já devidamente limpo, como eu tenho falado. Ignore o barulho, é porque na minha vizinhança aqui estão fazendo uma reforma. Já lavei com um pouco de sabonete líquido. Coloquei na mão e coloquei um pouco de bicarbonato. Dei só uma lavadinha. Que afinal hoje é quarta-feira, né? A gente deu aquela esfoliada. E aí a gente vai passando aqui. Passando no rosto. E assim você vai passando no seu rosto todo. Opa! Ainda ficou um pouco caindo, mas é assim mesmo. Porque a maizena, ela dá um pouco de trabalho mesmo. Porque depois ela engrossa. Ela vai dando aquela engrossada. Né? Mas é assim mesmo. Mas com a jeitinha a gente consegue. Opa! Ó! Passa no rosto todo. Opa! Opa! Tô me molhando um pouquinho. Mas não tem nada não. Eu encheço justamente por isso. Porque eu sabia que ela ia ficar caindo assim. A maizena. Ela escorrega um pouquinho. E aqui você passa no seu rosto todo. E deixa por... Por 15 minutos. Você deixa aqui por 15 minutos. E retira com sabão. Com sabão, ó. Com sabonete. Com água normal. Água natural mesmo. E com um pouco de sabonete. Por causa do óleo. E do leite, né? Não vai ficar muito oleoso. Aí você retira. Põe só um pouquinho de... Sabonete mesmo. Tá bom? Você deixa só 15 minutos no seu rosto. E retira. A gente volta num instante. Pra finalizar esta máscara. 15 minutos. Então, nós voltamos. Já com a... Já retirei a máscara. Lembrando que é só 15 minutos. Você retira com água morna. Água morna não. Desculpa. Eu esqueci. Água morna de jeito nenhum. Com água natural. E pode colocar um pouquinho de sabonete. Só um pouquinho mesmo. Só pra tirar o excesso do óleo. E sua pele fica assim. Linda. Mas, né? Eu sei perceberam que... Quando eu comecei, minha pele tava um pouco mais... Mais escura. Você percebe o efeito? De imediato, assim. Porque o leite é um excelente hidratante. É um excelente clareador. Assim como a maizena. Tá bom? E o óleo de coco... Pra hidratar. Então, tchau. Até a próxima. Tenham todos uma ótima noite. Um ótimo dia. Tchau. Não esqueça de deixar o like. Tchau, tchau.